E fala galera do YouTube, quem tá falando aqui é o Netão Gamer, e galera tamo aqui com o Trevor mano, é mano, olha aqui fi, pagando um adboy aqui ó, quer taxar adboy, não sabe o meu passado, quem disse que o Trevor não pode morar no lago, isso é louco fi, então bora indo lá, galera a gente vai ali na lojinha de tunagem de carro mano, bora lá tunar esse carro do Trevor aqui mano, e é nóis, bora dar uma tunada, what the fuck, o que aconteceu aqui mano, caramba mano, tá todo mundo revoltado aqui maluco, olha lá, cê é louco fi, eu pensei que eu era uma blitz aqui já velho, que se lasca tudo aí, é doido mano, cê tá andando muito de mente, pá né, mó bandidão aqui, opa, 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 foragido da polícia umas 300 vezes, cê é doido mano, me dá de cara com um monte de polícia no meio da rua, ıyorum, zinho não passa nem bluetooth, cê é doido, protocolo, e é nóis, acho que tamo chegando aqui já pra dar um, carrão, é isso aí mano, mais ou menos isso, fica mais ou menos isso amigão, eu acho que é aqui, Uhul, tanto faz Ó o borrachão aqui, ó Entrar com estilo aqui, ó Cê é doido, filho Cê não aguenta Consertar Ó, filho, entendeu? Top, guri Cê é doido Blindagem Quero é que se lasque Freio Quero é que se lasque Para-choque Hum Colocar negão, velho Colocar na frente Colocar esse cara aqui Cê é louco Quero ver quem vai bater aqui, velho Vai te tomar na bunda Quem batendo no meu carrinho, velho Não vai aguentar Ó lá, filho Cê é louco, mano Motor Cê é doido Vamo acabar com o dinheiro do Trevor, mano Ah, mano Que da hora, velho Tô pagando um pau aqui já, mano Cê é louco Mano, eu gosto de um preto fosco, mano Hum Poderia ter um Brawl Cara, esse daqui Não poderia ter no carro do Trevor Porque quem é corno aqui no jogo É o Michel Ai, mas tá bom Depois não coloca Cê é louco Vai com a mão, bicho Colocar um xenão Farol Cê é louco, filho As mina não aguentam desse jeito Colocar uma placa de bandidão Carro de colecionador Demorou Placa preta Pintura Corpo sem pau Cromado Clássico Fosco Ixi, e agora, hein, mano Nossa, velho Que vermelhão Pica, mano Fica simples, por favor Obrigado Nossa, galera Cê é louco Vamos ver uma cor mais da hora aqui Nossa, branqueira, fi Cê é doido Galera, se você tiver alguma cor mente aí Cê dizia que pinta carro de rosa Sei lá eu, mano De roxo Deixa no comentário abaixo aí Que a gente vai castelar agora Daqui pra frente Eu tô aprendendo a me lidar com isso já, mano Mano Demorou, fi Transmissão Deixar Longa mesmo Turbeira Colocar 4kg de turbo Cê é louco Pistão vai voar pelo 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 capu ali Que nem o carro vai ficar no chão Cê é louco Tipo de roda Rebaixada Off-road Ó, velho Tem que parar Porque o nosso carro é off-road, né, galera Cê é doido A música, fi Da hora, hein Mano Olha essas rodinhas, mano Caramba Eu não vou ter ideia Esportivo Nossa, cruzão Demorou Cor da roda Nossa, velho Vermelhão Ficou Pneu falta ainda Caralho Desculpa o palavrão, né, galera Nós é empolgado aqui, né E fala até que não deve Ah, mano Não tem outro pneuzinho Ah, isso é mais bonitinho, galera Personalizado O dinheiro foi lá embaixo Cê é louco Que janela Quero fumer, fi Como que eu vou trocar As ideias com a gatinha Mais tarde, fi Não dá, mano Blindagem Vai, pra gente expurora Então é isso, mano Acabou Acabou Demorou Pode crer Salve aí Cê é louco, fi Agora nós está Pimposo O negócio Olha só, fi Nossa Falta dar uma rebaixada Galera, deixa no comentário aí Se você acha melhor Roda off-road Ou essa roda esportiva Mesmo E deixa uma cor aí No comentário Da roda Vai, truta O que foi O que foi, truta O que foi, truta O que você está tirando onda Com a minha cara Mano, olha isso Os Estados Unidos Não são pra todo mundo Ai, caixa sua mãe Galera, bora fazer uma missão Mano, você quase bateu no meu carro Você não prestou atenção Vamos marcar a casinha do Trevor Aqui, o T Aqui mesmo Brasil Bora aqui voltar Você está me tirando Mano, é que Aqui não dá pra mostrar a dedo Porque eu estou armado Mano, você ia ver se eu Mano, esse chifre aqui Ficou muito pimposão Olha lá Cê é doido Parecia uns caras que eu conheci Cê é louco Vai, fiquei Olha a turbina espirrando Cê é doido Cê é doido Cê é doido, eu não aguento Não, não dá não Tive orgasmo aqui já Cê é doido Bora atorar por aqui mesmo Que é off road, coitado Se você na vida real Já tira Ó O que está acontecendo aqui, mano Olha os motoqueiros do boyola Seus merda O que está acontecendo? Serene pra tudo que é lado Aqui Homem de boa aí Bola de boa, tio Vai, cê é da minha frente Pá, que é turbeira agora, fio Forjado, cê é doido Cê é doido, fio Coisa linda O que está acontecendo aqui, mano? Qual que é a ideia? Porra, amor Eu estou tre... Nossa Você está tão gostosa Eu quero te comer aqui mesmo Não, nós não vamos encontrar um táxi aqui Você consegue dirigir? Dirigir? Eu não consigo nem enxergar Eu me sinto como se precisasse deitar Me segurar no chão Que saco O que vamos fazer? Não sei Você tem uma caneta aí? Talvez eu tento me fazer... Mas eu vomitar Por que não dormimos aqui um pouquinho? Qual é? Somos... Plazual Opa, não deu tempo Esse cara me rouba as ideias, fio Chega Vai, vai, vai pra lá Vai Sou muito bem de leitura Não, então se lasca Tudo pra lá Vai chegar no cavalo de pau, cara Cavalo de pau, né? Você não sabe da cavalo de pau? Você aprendeu? Bem, nunca soube Mas lasca Bora aqui, chegando aqui Vem cá, seu safado Volta aqui Ah, eu não te vi aí, não Não te vi aí, mano Não, você se escondeu aí Eu não te vi Mano, eu vou tomar um tereré aqui Uma água Sei lá, eu o que é isso aqui Demorou, é nóis Toma na lata Seu maldito Eu pensei que você disse que você não iria me atirar Eu pensei que você disse que você iria encontrar o Michael Townley Há dois Michael Townley que vivem em L.S. Uma é 83 e a outra é em Kindergarten No jardim da infância Nossa É essa mesmo Amanda Você é um gênio, você morro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para de começar a borracha Vai lá Então é nóis Bora pra L.S. Mano, L.S. L.S. É L.S. É L.S. Tá, galera Havana Você é um gênio, mano Você é foda Tá me zombando, rapaz Não, não, não vamos, galera Não vai Ele só está na minha de treve Ah, nem sei por onde nós vamos mais Ah, se lasca Eu esqueci como que dá a buzina aqui de novo Ah, é a letra E Nossa, eu nem relei no C, tio Que é blindado, filho Você é doido Você não aguenta com nós Ó, ó, ó Você é doido Que nós está blindadão aqui, filho Que povinho até Até tanque Não, calma, né Calma, não é pra tanto não Calma, você tá Isso pode ser legal, mas Mas o que? Mas o que, meu tuto? É isso aí, mano Eita, olha lá Parece um raio Ah, vá Mano, o que que nós vai fazer agora, mano? Bate chuva mesmo? Não vai ter que trabalhar? Ah, não O jogo é meio bugado Esqueci a hora que você chega na missão Para de chuva Ai, meu Deus do céu Vai sair Eita, quase saiu, galera Nunca freia na água, tá? Dá Uai, o que que nós vai fazer, mano? Nossa, ele Dá, mano De novo aqueles De novo nós tá aqui, galera A gente tá aqui de novo, cara Nossa, eu vou dar de pau no fundo Nossa, nós tá aqui de novo, cara O que que nós vai fazer, mano? Prova a ter bombas e Adesivas no trailer Caramba Eu não tenho bomba aqui Não demore Vai, filho Vai, vai, vai Então vai 300 por hora, já Mano, eu tô Nessa hora aqui Nesse momento Não tá pra ser Tab Mano, não tem bomba aqui, galera Ah, tá Agora, como passa pro lado Pode crer, nós Então bora plantar aqui, galera Como é que planta aqui Direito E esquerdo Eita Prontinho Vamos ver se não tem ninguém aqui Porque nós é pimposo, velho Bora aqui Bora de cara Eu me cago todo Nessa sensação, mano E não Aonde tem uma casa Ali bem no meio, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, mano Tinha um cara aqui Não Olhei demais Tô mais cagado que tudo, velho Tô muito cagado, mano Tem ninguém Pode ir 300 por hora Tem alguém ali, mano Olha devagarzinho Senão machuca Mano, nem agora Onde tá esse cara? Ai, meu Deus do céu 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 Eu tô muito cagado, galera Mano, eu vou pular aqui Vou olhar pelo fundo, cara Tem uns caras bem ali, mano Ai, meu Deus do céu Ai, o cara vai me ver, mano Galera, como que me agacho aqui? Corre, mano Corre Ai, meu Deus do céu Vai fazer barulho, caramba Vai devagar, cacete Eu fico bravo comigo mesmo Pode ir de buenas aqui Ai, meu Deus do céu Caramba, como que me agacho aqui, galera What the fuck, mano? Tem como matar esse cara? Se eu ensinar pra tirar a silenciadora Ai, galera Que merda, cara Eu não sei se vai dar pra matar esse cara Ai, meu Deus do céu Problema nenhum Vamos embora Bora indo aqui de buenas Bora plantar aqui Nossa, é maconha Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Ah, fé Merda Vai, plano B Vai, vai, vai Vai dar pra você tourar por ali, não, mano Vem pra cá Vem pra cá Esses caras tem que ficar bem ali, mano Sai da chuva Vai dormir Vai, que é só o que fazer, truta Ela tem que ficar ligeira agora Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus Olha aí, onde tem um cara aqui, mano Vamos tentar Vamos tentar plantar aqui nessa casa aqui Galera, eu tô cagado demais, mano Eu tô muito cocô, mano Olha aí, mano Olha aí Ai, meu Deus do céu Vai, Zé Ruela Sai daí Para de brigar, mano Vai, que é só o que fazer Caramba Vai, truta Sai daí Mano, tem como você sair daí, por favor Vou ter que lhe dar um tiro mesmo, mano Mano, eu tô muito melado aqui, mano Vou ter que matar esse cara, velho Mas que eu não vou ter escolha, cara Ai, meu Deus do céu Vai, caramba Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O cu Não passa bluetooth, mano Deixa eu dar uma joiada aqui agora Nessa rua aqui Dá pra atravessar? Ó, meu Deus do céu Tem dois caras, mano Desculpa, galera Perdão Aí, o cara foi embora Aí, os caras vazou Bora aqui, então É nóis Detone as bombas Antes de sair do estacionamento Dos trailers Pra onde que eu vou, meu tuta Vamos torar aqui mesmo Não sei como detone Essas bombas aqui, mano Peguei aqui por fora mesmo Tenho certeza que os caras Vai vir na bota Depois atrás de nós Ninguém sabe como isso Estoura essas bombas aqui Não sei o que terminou Cara, não sei como Explode a bomba Como que explode essas bombas, mano? Galera, não sei como Como é que estoura as bombas, galera Como é que estoura as bombas, galera? Como é que estoura as bombas, galera? Agora, letra G Agora, na bota, fi Cadê meu carro, mano? Na bota, fi Vai, 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 truta Seus merda Bora, fi Vai até Los Santos Esse cara vai vir tudo chumbado atrás de mim, mano Não vai, não Nossa, galera, que burro, mano Não sabia, galera Perdão Nossa, eu tô bem meu carrinho, mano Que não, fi Que é tão realista aqui Que nem arriscou o carro Ou melhor Riscou o carro Arriscou o carro Nossa, velho Fodástico Bora pra Los Santos Até que enfim, mano Não sei por que, velho Eu tiro as músicas e venho Depois eu tomo direitos autorais aí É, mano, vocês falam demais Três quilômetros daqui em Los Santos Bora viajar, então Opa, tá pra virar ali Que treta, hein Vamos ficar nervosão agora, truta Eu não caio ruim de virar, galera Virar Rua é pros fracos, mano Rua é pros fracos Rua é pros fracos Ei, 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 como é isso? Eu vou te contar uma história Se você promete nunca falar de novo Você não dá seta, não Só amanhã Você não Na outra escola Você não Não aprendeu Que tem que dar seta Pra virar Só porque que eu não dou seta Você vai Vai seguir meu caminho Tá doido? Pode, mano Então ali tá Los Santos Ok, esse garoto Ele tinha toda a talento Charisma E guia que um garoto O cara da rua Então, Michel Ficou revoltado Ficou revoltado Olha, mano Que coisa linda Dá pra tirar uma selfie aqui? Dá pra tirar uma selfie É, como é que faz pra tirar a selfie? Celular de velho Não tem câmera frontal, não Vamos embora Puta, mas três quilômetros? Aff, mano Esse vídeo vai ficar um pouco grande, hein, galera Não vou cortar, não É certa parte que dá uma bugada Bem, pelo menos pra mim deu bugada aqui Não sei se pra vocês bugou Ah, não Ah, não Boiei, não bugou nada, não Nossa, mano Sai da rua Esse cara é foda Quer comprar a rua, mano Sai da rua, cita, mano Vai, vai, vai Taca o bombinho no você, quer ver, ó Não, não quero rádio Chaca Cê é louco, mano Agora que eu aprendi a estourar o bagulho Não vou parar, mas eu vou botar o terror aqui Ai, já dá uma escondida aqui, mano Olha o cemitério aqui, galera Aqui, então, é o cemitério dos mortos Não, neto Aqui é todo mundo vivo Que legal Hum, curi Mano, essas polícia Desconfiam, né, cara Elas sabem que eu tô aqui, mano Isso que eu acho foda Vamos dar a volta Vamos dar a volta Fica quietinho aqui Que elas vão embora Ih, eles tão entrando aqui, mano Ih, eles entraram aqui dentro, velho Vamos sair daqui agora Aê, guri Ah, mano Os caras não dão a conta, mano Nós também Não, não, não A gente Vou fazer Da próxima vez que eu vou gravar Mas é só zoeira, velho Porque Bora descer aqui Ah, é da rua Aqui é blindado, afinal Amassou nada Isso é louco Ui, passou pertinho Ah, filho Esse carrinho é muito fraco Não tem motor pra empurrar no drift Uma turbinona não dá conta De encher o motor Aí, esses caras estão ficando No meio da rua, calma Tô nem aí Tamo chegando aqui em algum lugar Nossa, mano Cara, isso já é muito ruim Onde o volante, velho Olha, olha esses caras Mano, esses caras é chato, hein, velho Opa Vai, vai, fica aí, moscando É aqui Onde que é É aqui Pode crer Então, bora Assim que se abre, caramba Assim que se abre, caramba Dê-me uma blanda Você não pode fumar aqui Ei Isso é minha irmã Ela teve uma conferência de negócios Você não pode fumar aqui e não pode ficar aqui Como é que vai? Como é que vai? Não tem tempo Sim, eu não sei Você disse que você estava falando Eu nunca me lembro Um cara que nunca me provou E você tem que ir Com o que você Com o que você Minha garota Ela me matou Se você conhece Eu tinha guess Não é muito de uma garota Se você não gosta da sua família Agora você me comprar uma f*** Eu não vou perguntar de novo Oh, sim Espera Eu não tenho nenhum E você vai E você me comprar E você também E você vai Ganhar uma casa Mano De ideia Então nós ganhamos uma casa Nossa garagem Cê é doido Fira que nem já vai ter Um andar de ranho Um off-road Super Dutch Um reencontro de amigos É nóis Então galera Vamos dar uma explorada Aqui mano Pra nós ver Como é que está funcionando Aqui a bagaça É Aqui é uma cozinha humilde Aqui você cozinha com o cozinho E tal Os caras que eu penso em besteira Mano Isso aqui mano Isso é muito feio Isso é de Abre Abre Chuta Isso aí Isso não é bom De quebrar as coisas Um jornalzinho Um jornal Dá uma admirada Aqui Olha as revistas Eu não quero assistir TV Mano Essa portinha Não abre Não vou ligar a TV Não Fico obrigado a nada Mano Sai daí Que merda Um PC ali Olha É um homem Vamos ver o que tem aqui Um quarto pra dormir Pra mijar Um banheiro Pra tomar banho Não Não Opa Achei dinheiro aqui Mano Achei quantos Da hora Achei dinheiro aqui dentro Ah não Não foi vida galera Em outro quarto É nóis Daqui um dia Não vai lá Pra escola de aviação Então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu joinha Seu likezão Maroto Se inscreva no canal Se você não é inscrito Obrigado Obrigado galera Pelos 24 inscritos Que eu tenho Muito feliz Grato mesmo Olha esse Nossa Tem 24 inscritos Não Eu caguei aqui Nossa Fiquei feliz pra caramba Achei minha mãe Olha aqui Olha aqui Sou muito bobo Eu dou valor A cada Suor meu A cada inscrito Que eu ganho Eu dou valor Esse aí Obrigado por tudo E ó Não vão esquecer De dar a cor Do carrinho lá Que eu pintei De branco Mas eu pintei Assim Sem saber Que cor Realmente eu queria E acordar a roda Também né Vocês falam aí Já era É nóis Então galera Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E é nóis Abraço Falou